Estamos de volta com o programa da comunidade, você ligue e participe 3307-3951 e 3307-3952 Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso É claro que eu estou falando de Sazon Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos Que dá cor e sabor Cada flop desse aqui contém 12 sachês Com cada sachê você prepara 4 porções com um custo-benefício de apenas 25 centavos É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções É quanto vale cada um desses sachezinhos aqui É muito prático Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais Não tem problema Você pode usar Sazon com outros temperos Coloque mais amor na sua comida, use Sazon Sazon tem 11 sabores Você pode variar e pode repetir E além de variar e repetir, ainda ganha super kits Todas as semanas, você que faz aquele almoço espetacular Aquele almoço sensacional Você faz a foto depois que o almoço estiver pronto Reúne toda a família e manda para o telefone 993 29 685 Faz aquele almoço espetacular Manda a foto para o 993 29 685 e você pode ganhar um super kit todas as semanas E no final do mês, amanhã é o último dia do mês, hein? Atenção que tem que mandar a foto para levar os prêmios do mês Olha só, um liquidificador para ajudar você a fazer aquele molho show de bola daquele macarrão Um jogo de panelas, porque é panela nova que faz comida boa Atenção e também um ventilador Nada de fazer comida no calor, não tem isso não, hein? Então você manda a sua foto, concorre aos prêmios semanais que são super kits com todos os temperos Sazon E no final do mês, sempre tem uma premiação especial para quem usa Sazon Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir Amaral, é contigo 12 horas e 13 minutos, neste momento nós vamos fazer um alerta que diz respeito à saúde O aumento dos casos de malária aqui na capital Nossa equipe tem acompanhado isso E diz principalmente que nas áreas de ocupação irregular, as famosas invasões Esses casos são mais comuns Vamos acompanhar a reportagem Solta aí, diretor Os sintomas quase sempre são os mesmos Dor de cabeça, febre Está dando o corpo, dá febre, dá frio No Amazonas existem dois tipos de malária A falciparum e a vivax, que representam 80% dos casos Segundo o pesquisador, o novo remédio foi fabricado por uma indústria farmacêutica multinacional Atualmente só a primaquina está disponível E um parente dela, que é a tafinoquina, está ainda em fase de desenvolvimento E é esse medicamento, a tafinoquina, que está sendo testado aqui O tratamento é feito com apenas uma dose Aqui em Manaus, a pesquisa já está na última fase A expectativa é que nos próximos cinco anos o medicamento seja aprovado pela Organização Mundial da Saúde Diferente da medicação tafinoquina, um outro medicamento fitoterápico é estudado pelos pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia Nós conseguimos estudar plantas antimaláricas que eram utilizadas pela população para tratar a malária Conseguimos estudá-la do ponto de vista científico e caracterizar se realmente essas plantas tinham ou não tinham atividade Cerca de dez plantas amazônicas, como andiroba, capeba e caferana, fazem parte da pesquisa Os estudos ainda estão na fase inicial Por isso, os testes são feitos em animais A malária é uma doença que tem uma relação muito grande com as condições ambientais Principalmente devido a respeito à temperatura, à umidade, ao nível de águas É uma doença rural No primeiro semestre deste ano, foram diagnosticados 31.800 casos de malária Os locais que mais oferecem riscos para a transmissão da malária são as áreas de invasões e rurais Que representam 20% de 2.520 denúncias só neste ano referente à doença Seu Francisco é caseiro neste sítio há dois anos O melhor momento para ele é quando precisa cuidar dos cavalos Há 20 dias, descobriu a doença Eu peguei aqui, dei o sintoma dela, estava com uns três dias, né? Não, o mais difícil é só a gente se comover até lá, né? Para fazer os exames O resto não, a gente, o remédio da malária, eles dão lá, a gente toma aqui Na família de Francisco, todos tiveram malária A esposa dele teve cinco vezes Aí eu peguei lá na estrada de Otágio Ela tinha um terreno para dentro da mata e eu peguei lá O mapeamento das áreas com maior incidência este ano ainda é feito Tudo bem, tudo bem aí, diretor Ivan Nascimento? Preparando aqui o sorteio, 12 horas, 18 minutinhos O pessoal aqui nos bastidores do Agora Assim é que eu gosto Assim é que eu gosto de ver o programa Todo mundo trabalhando nessa atividade Enquanto a gente traz um alerta que é sério Meu amigo Davi Braga, inclusive, ontem estava colocando lá no grupo da confraria Que está com malária, é brincadeira, está aumentando, tem que cuidar Eu já tive malária, sei exatamente como é que é Complicado o tratamento e muita gente não leva o tratamento até o fim E esse é o maior problema Principalmente quem está ali na zona rural acaba não se tratando até o final E aí o resultado é que aquela pessoa passa a ser um vetor Ela passa a transmitir malária para todo mundo, é claro, por meio do mosquito anófolis As pesquisas também estão avançando e essas pesquisas são importantes Para se chegar a tratamentos alternativos Porque até então a cloroquina e a primaquina Que são as duas drogas associadas Que são utilizadas para o tratamento da malária São muito agressivas Tornam o tratamento extremamente agressivo E isso é o que leva muitas vezes a pessoa a abandonar a terapia 12 horas, 17 minutos Está tudo pronto aí, Marcelo? Prontíssimo, Amaral Augusto Está aqui, esse aqui é o sétimo sorteio Você que está aí do outro lado ligado Comprou o jornal hoje Comprou várias vezes o jornal agora Comprou um monte de jornal Jornal agora Muitos exemplares Cruza os dedos Todos os dedos Cruza as pernas Cruza tudo, entendeu? E torce Porque eu vou sortear agora, minha gente Valendo 200 reais O ganhador de ontem do sexto sorteio não veio Não veio hoje pegar os 6 reais Não sei o que está acontecendo esse povo Olha Eu vou te contar Olha, ninguém pegou aí Qual foi o número ontem, diretor? 13,600 o número ontem, viu? Agora eu vou sortear o de hoje Atenção você que está aí do outro lado Tirando o primeiro número Número 1 Atenção, sétimo sorteio Semanas premiadas Você que comprou agora Em mais de mil pontos de vendas espalhadas Por toda a cidade Todos os dias tem sorteio de 100 reais Hoje valendo 200 Porque o ganhador de ontem não veio Número 2 1 2 Vou tirar o próximo número Atenção, atenção, atenção Número 4 Olha lá 1, 2, 4 Vou tirar mais um número São mais de mil pontos de venda Se eu sou 50 centavos Eu preciso ganhar 100 reais Por 50 centavos É show de bola, viu? Hoje, no caso, 200 reais Vamos lá Número 2 2 E eu vou tirar o último número Valendo 200 reais Porque o ganhador de ontem não compareceu Do sexto sorteio não compareceu Então você que comprou vários jornais hoje Neste dia de hoje Você ganha 200 reais Atenção, você que comprou agora Em mais de mil pontos de vendas espalhadas por toda a cidade Todos os dias tem sorteio E você que tem essa combinação aí, olha No seu jornal No jornal que você comprou Número 7 É o número do sorteio 1, 2, 4 2, 3 Essa é a combinação E você tem que ligar pra cá 3307-3951 E 3307-3952 Liga agora Se não tiver em casa Vem buscar amanhã Até a hora do sorteio Fica atento Se não acumula de novo A gente vai pra um rápido intervalo Já já a gente tá de volta Tchau